Se não consigo combinar, não se é ligado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Pessoal Gol do Panela, 1 a 0 Que golaço 1 a 1 Que golaço 1 a 1 Que golaço Bom, nós estamos aqui com o William Que fez o primeiro gol E o China vai entregar o prêmio Que o Emporio Móvel sempre dá para o vencedor Para quem faz o primeiro gol Parabéns, William Foi um lindo gol Parabéns Eu queria que você falasse sobre o seu gol Por gentileza Tive a felicidade de sobrar a bola De frente para o gol Deu uma chapada no goleiro Abrimos o placar Acabamos tomando dois gols Mas o segundo empate Agradeço O Emporio Móveis pelo presente Tamo junto Obrigado, viu? Felicidade, bom jogo Obrigado Tão mais dois meses Rapaz do céu O que quer dizer O que vai ficar desesperado Brabo, casete Vai virar Vai, vai Vai, vai Vai, o casete Está de novo Baixo da linha Gol do Panela Vai, vai Eu não consigo Combinado Tá ligado